Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe! Nesse vídeo aqui, quero dar parabéns aí pro Flamengo, que ganhou o bicampeonato da Supercopa do Brasil, que em cima do Palmeiras agora, ganhou nos pênaltis, 6x5, né? Baita de um jogo, sei lá, tá batendo até agora aí, se depender de goleira. 6x5, cara. Mas também quero avisar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, um conglomerado de notícias, todos em apenas um só lugar, totalmente gratuito, pra você ainda poder acompanhar o Campeonato Alemão e o Campeonato Francês totalmente gratuito, se você mora no Brasil, tá? Clica no primeiro link da descrição, baixe já, tá certo? Levinho, levinho. Vamos pro jogo. Vamos lá, começo de jogo. Palmeiras abriu o placar com baita do gol do Rafael Veiga, é, golaço. A zaga espirrou, Felipe Melo foi lá, deu de cabeça e o Rafael Veiga deixou o coitado lá sem pai nem mãe, meu. Belo gol do Rafael Veiga. Não dá puscas, né, Eduardo? Não dá puscas, né? É bonito, mas acho que não dá puscas. Ah, pra puscas não. Não, não dá não. Mas foi um belo gol, belo gol, golaço. Foi o gol do jogo, é o gol mais bonito do jogo. E aí, cara, depois disso, o Flamengo começou a tomar as ações ali. No primeiro tempo, acho que o Flamengo foi superior ao Palmeiras, conseguiu fazer um gol logo aos 23, com o Gabigol, uma jogadaça do Felipe Luiz também, que merecia o gol. Se ele faz o gol, acho que ia ser mais bonito ainda do que o do Rafael Veiga. Gabigol matuê, pareceu matuê. Pois é, mano, cada dia com um cabelo diferente. É pra ferrar o sósia mesmo, o Gabigol. Pois é. E aí, o Felipe Luiz fez a jogadaça lá, sobrou a bola batendo atrás, sobrou pro Gabigol, que empatou o jogo. E depois o Arrascaeta também fez um belo gol no final do primeiro tempo, uma jogada ali que ele acabou com o Everton ali, porque o Everton tava esperando o chute no canto. Ele nem bota a força, né? É, ele só rolou a bola no canto ali, cara. Foi muito inteligente a jogada do Arrascaeta também. Mas no primeiro tempo, tem uma jogada ali que foi polêmica, que foi o pênalti em cima do Wesley. Na imagem, cara, é porque assim, ah, e o VAR não chamou, é aquela coisa, já começa a falar que é roubo, o VAR tem a Flamenguista. É, o VAR tem o primeiro momento, deu pênalti. É, então. E aí, o VAR anulou, né? E pela imagem, pela foto, parece que o pé do Wesley tá na linha. Então, linha é pênalti, mas não foi dado. Tem várias imagens, né? Tem o biquinho do pé na linha, mas se tá o biquinho no pé da linha, é pênalti, mano. É pênalti, é. Assim, é bem complicado. É contestável, é contestável. Mas eu acho que o mínimo que o árbitro deveria ter feito é ir até o VAR pra analisar, entendeu? Ali, mas ali também, ele confiar no VAR, vai falar, segue, 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 e ele acaba seguindo, entendeu? Então, assim, ele deu o pênalti no primeiro momento, só que ele é a autoridade máxima. Ele tem que determinar se ele vai olhar, ele tem que determinar se ele acha que é o pênalti, entendeu? Mas você concorda se no primeiro momento ele vai e dá o pênalti. Alguém fala pra ele, não foi? Ele tem que pelo menos ir lá conferir, cara. Vai confiar. Porque ele tá confiando na palavra de outras pessoas, que ele nem sabe se tá certo ou não, porque a gente aqui mesmo vendo não tem certeza. Talvez ele também não tivesse a mesma visão dos caras do VAR lá, né? Pois é, eu acho que ele deveria ter ido ao VAR, pelo menos. Eu acho que foi, tá bom? E também, primeiro tempo, o palmeirense reclamando muito que o voado em só amarelou o jogador do Palmeiras, que inverteu falta. Eu não vi essa coisa toda. Eu acho que o pênalti ali, beleza. Agora, esse negócio... Foi a parte do... Essa falta de proporção aí, que só quis amarelar o jogador do Palmeiras. Também expulsou o Abel, né? Também o Abel foi expulso também. Acho que não foi o Abel, foi o auxiliar. O auxiliar, né? Mas, enfim, também teve esse problema. Eu não acho que foi tão compensador. Nossa, aqui só amarelar o Palmeiras pra passar o jogador do Palmeiras. Essa parte aí também acho que não. No segundo tempo... E aí, também um detalhe. Considerei o Felipe Melo muito mal no jogo. Tanto que ele saiu depois. O Luan do Palmeiras, meu Deus do céu, cara. Tudo de errado, tudo de errado que acontece cai na cabeça desse cara, mano. É impressionante. Eu lembro desse comentário, o comentário sobre o Luan do Domênico, do Ludo lá do Estádio 97, fala que parece que tudo que dá de errado cai no pé do Luan, cara. No Mundial foi em cima dele, hoje de novo em cima dele. No Mundial, os dois jogos. Aí também, Marcos Rocha também eu considerei que foi uma partida muito fraca. Zé Rafael também foi muito mal. Breno Lopes foi muito mal também. O Rony também, apesar de ele ter conseguido o pênalti no segundo tempo, eu também eu considerei que partida muito fraca. Mas ele jogou de centroavante também ali. Acho que não dá nem pra ficar... A culpa é do Rony e tal. Mas, segundo tempo, eu achei que o Flamengo ia dominar. Não, foi o Palmeiras que tomou conta do jogo. O Palmeiras foi pra cima, né? Embora o Flamengo tenha tido oportunidades muito claras de fazer o gol. Teve um lance bonito lá do Gabigol, que não foi gol. É, que o Everton pegou em cima da linha, né? Que a bola espirrou ali. Não, teve esse e teve um outro também. A cabeçada, verdade. Não, teve um que no bico na direita lá ele fez uma jogada bonita pra caramba ali. Um, dois. O Galvão até gritou gol, pensou que tinha sido impedido, mas não tinha nem entrado a bola. Não, não foi cabeçada, né? Não, ia ser um golaço, mano. Foi com o Everton Ribeiro, né? É. Que também fez uma partida horrorosa o Everton Ribeiro. Meu Deus do céu, o que aconteceu com esse cara, mano? E o Gerson também é o melhor campeão, né? Gerson também muito fraco pelo lado do Flamengo. O Diego eu acho que tava bem, eu acho que o Rogério Ceni mexeu mal tirando o Diego ali. O Diego saiu insatisfeito também. O Diego tava bem no jogo. Porque o Diego passou a ser primeiro volante por causa do o Arão virar zagueiro, né? E não ter o Thiago Maia. O Diego se adaptou àquela função ali, mas ele tava fazendo um bom jogo. Ele não é um cara de marcação e tal, mas ele é um cara que tem uma saída de bola muito boa. Tem muita visão de jogo. Ele tava melhor que o Gerson no jogo. Eu acho que se fosse pra atirar alguém, deveria ter sido o Gerson. Porque o Gerson, até o Caio Ribeiro falou, eu concordei. O Gerson em jogo grande, ele some, cara. É, no final da Libertadores foi assim. Que entrou o Diego e melhorou o time. É, é impressionante como ele some, assim. Ele fica apagado no jogo. Não é falta de qualidade, né? Não. O Gerson, se não for o melhor aí, meio campista do Flamengo, é o melhor, né? É, mas assim, é... Na Crição, que é o melhor volante do universo. É, melhor que ele viu jogar na vida dele, né? É. Mas assim, é um cara que é rapaz e bobo em jogo grande, assim. Tipo, ele errando o passe de três metros, sabe? Jogando pra lateral e tal. Agora, por parte do Flamengo, Rodrigo Caio também não acha que tava fazendo uma boa partida, não. É que ele acabou fazendo o gol lá do pênalti, né? O que ele fez lá foi infantil demais, cê é louco. Foi juvenil demais. Partida do Felipe Luiz, incrível. Acho que foi um dos melhores em campo, se não foi o melhor. Ele e o Gustavo... O Gustavo Gomes não perde uma bola também, Eduardo. Toda bola que é cruzada na área do Palmeiras lá pra escanteio, ele consegue cabecear, mano. Seria o Gustavo Gomes o Gamarra brasileiro? Fica aí o questionamento. Já teve esse questionamento aí. Se o Gustavo Gomes já não é melhor que o Gamarra. Os melhores em campo. O Everton. Ele e o Felipe Luiz, assim, aqui o Diego Alves acabou decidindo, mas ele e o Felipe Luiz... Durante o jogo, né? É. Gustavo Gomes fez uma grande partida. O Danilo também foi bem, gostei do Danilo. O Danilo foi bem, mas jogou o segundo tempo, entrou muito bem, acabou perdendo o pênalti depois. Pelo lado do Palmeiras também, o Gabriel Menina também considera que entrou bem. O Vinha foi mais ou menos. Agora lá do Flamengo, o Felipe Luiz foi muito bem. A Rascaeta foi muito bem. O Diego tava indo muito bem. Acho que o Gabigol também jogou bem. O Gabigol foi bem. Cara, é sem travante, cara. Eu não acho que o Bruno Henrique foi muito bem, não. O Bruno Henrique tava meio disperso, parecia. Mas, enfim. Segundo tempo, o Palmeiras foi... Tem umas arrancadas ali, ali... Segundo tempo, o Palmeiras foi melhor, foi superior, dominou as ações do jogo, foi atrás do placar. O Rafael Veiga, acho que foi o melhor jogador de linha do Palmeiras ali, junto com o Gustavo Gomes. E conseguiu fazer um gol de pênalti, um pênalti que o Rony sofreu, apesar da partida horrível que ele tava fazendo, e conseguiu cavar um pênalti totalmente idiota do Rodrigo Caio. Ele ia pra linha de fundo, era só ficar do lado, cara. Cobrindo, né? Pois é, só cobrindo a jogada. Mas, enfim, acabou fazendo o pênalti, o Rafael Veiga empatou. Mesmo com o Palmeiras sendo superior, porque o Palmeiras... O Abel tirou, o Zé Rafael e o Felipe Melo botou o Danilo, o Gabriel Menino, no Palmeiras começou. E o Mike também depois, no lugar do Marcos Rocha também. Que também foi horrível o Mike, né? Acho que dois laterais aí, o Palmeiras precisou de um lateral direito urgente. Mas o Danilo, principalmente, entrou muito bem. Quase que ele faz um gol lá, que ele não tocou a bola. Ele passou de frente ali, ele ficou empolgado e quis bater pro gol. Mas, não dá pro Danilo ser reserva do Felipe Melo, mas não, cara. Não dá mesmo. O Danilo joga muito bem, cara. Ele marca e ataca, cara. Ele tem muita intensidade. Eu acho que ele tá melhor até que o Gabriel Menino. Hoje, pelo menos, foi. Então, assim, eu acho que é um cara que precisa de mais tempo de jogo. Talvez o Felipe Melo voltar pra zaga e jogar do lado do Gustavo Gomes ali. Talvez seja melhor. Porque o Luan... O Luan tá muito mal. É zicado. Isso é louco. Mas aí teve ainda a chance do Vitinho, que bateu na trave depois. Por isso que eu falei, o Palmeiras dominou o jogo, mas o Flamengo... Mas o Flamengo teve grandes chances. Nas saídas, ele conseguiu ter boas chances. Duas com o Gabigol. E uma com o Vitinho. Que o Vitinho acabou, assim, entrando no lugar do Everton Ribeiro, que tava muito mal. O Vitinho teve uma chance e ele fez uma boa chance, né? Acabou batendo na trave e o Everton pegou. E com o lado do Palmeiras, o Everton fazendo grandes defesas, cara. Grandes defesas. Ele fez grandes intervenções ali. E pelo conjunto à obra, acho que o Everton iria ser o melhor em campo. Mas ele não foi campeão, né? E aí vem os pênaltis, cara. E o Palmeiras ali, cara. O Palmeiras tava 3x1. Precisava marcar um gol de pênalti. E o Luan perdeu. Que é aquela coisa... Gente do céu. Não é possível. Era muita vantagem do Palmeiras. Ele não podia ter perdido esse título aí do jeito que foi. Com 3x1, era só meter mais um gol. Daí vem Luan. Bateu muito mal, cara. Ele bateu, tipo, a meia altura no meio do gol, cara. É tudo que o goleiro quer, cara. O goleiro sonha com isso. E aí depois o Diego Alves construiu empreendimento completo na cabeça do Danilo ali. Que o Danilo acabou chutando na trave. E aí... Ficou o Gabriel Menino. Já é jogador de seleção brasileira. Foi lá e foi. Pois é. E aí, cara. Depois daquela troca de goleiros defendendo. O Everton pegou. Acho que cada um pegou 3 pênaltis, né? Cada um pegou 3 pênaltis. E depois o Rodrigo Caio, no final, acabou fazendo o gol do título do Flamengo. O Flamengo foi campeão. E assim, quem fosse campeão ali seria com mérito. Porque os dois times jogaram bem. Foi uma baita partida. Foi partida de nível europeu, Eduardo. É, foi um jogo de autoridade. No Oasis, que é a escassez de futebol no Brasil. Sim. Foi um baita de um jogo. Foi um jogo maravilhoso, então... Foi um jogo legal de assistir, pô. Um jogo bem divertido. Quem fosse campeão era merecido. Acabou sendo o Flamengo. Então, assim, não é demérito nenhum para o Palmeiras essa derrota. E para o Flamengo, é um ótimo título. Mas, assim, é Supercopa, né? Nossa! É uma abertura de temporada, como eles fazem na Europa. É para pôr no currículo do Rogério Senna. Segundo título com o Flamengo. Pois é. Então, Flamengo campeão. Parabéns para o Flamengo. Mereceu. Assim como o Palmeiras também, se vencesse, ia ser merecido também. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo? Você achou que o voado interrompou para o Flamengo? Eu acho que teve o pênalti, sim. E, considerando o pênalti, o Palmeiras foi prejudicado, gente. Sim. Então, assim, né? Teoricamente, o Palmeiras poderia ter vencido por 3x2. Mas é aquela coisa. É um empoderado. É, se tivesse acontecido o pênalti, talvez não teria outro gol do Palmeiras lá. O Palmeiras poderia ter jogado não tem como saber. Mas também foi falado muito antes que o Flamengo era muito superior, que o Flamengo ia amassar o Palmeiras. Calma, né, gente? Calma. Parece que o Palmeiras não ganhou nada. O Palmeiras ganhou só Libertadores e a Copa do Brasil. Parece que é um time comum, né? É, então, assim, o Palmeiras terminou a temporada, tirando o Mundial, ele terminou a temporada bem mais alta do que o Flamengo. O Flamengo foi campeão brasileiro, beleza, com mérito, sim, mas na bacia das almas lá, cara. Quase perde o fã no título, entendeu? O Palmeiras foi campeão com a autoridade dos dois campeonatos. Quem deu o título para o Mengão foi o Cássio, Eduardo. Foi verdade. Enquanto que o Rogério Senna foi lá abraçar o Cássio. É verdade. Então, diz aí a sua opinião nos comentários, faz o cocô, curta com a gente, compartilha, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Tem vídeo hoje à noite, tá? Fique tranquilo. Tamo junto. Um abraço e tchau.